Livre de qualquer tensão O meu corpo exala prazer E alheio a qualquer razão A mente trabalha pra esquecer O que me dói Demais Não quero mais Isso me dói Demais Preso ao bom senso Desejos intensos Te agarro a momentos de paz E há tanto perigo Escondido em sorrisos Querer escondido E os seus caprichos Todos os dias eu desperdi Reconstruí Me exalar Não resisti De ser minha namorada E onde estou Eu sou Não há igual pecado Eu sou 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 Prazer Eu sou 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 Deriva por maris Sempre tão tranquilo Mas sigo desejando que A maré possa virar Volte a navegar Usando a vida em mar Pronto pra fugir Cansei Prestes a esbordir Chorei Pronto pra fugir Cansei Prestes a esbordir Chorei Pronto pra fugir Quanto pra fugir Quanto pra fugir Quanto pra fugir Quanto pra fugir Tem que fluir Deixa levar Se a gente não der certo Não vai ficar em aberto Deixa eu te dizer O que vou levar pra sempre Se a gente não vai ficar Se a gente não vai ficar É linda bem Como o jazz no refrão Em nós dois jaz a razão É só improviso Com leve toque de blues A tristeza é nossa cruz Eu nem insisto Que você sempre deixe Se a gente não vai ficar BATSIMES FRIENDO EMMA EMMA PAIN E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou o mais triste Bordão da canção Bandeira em riste Meu país é dor Golpes de solidão Badem de dentro pra fora Orar não vai chegar Deixa sangrar Toda essa dor Vai desabar Lutar de desejos De desejos A CIDADE NO BRASIL A vida que segue no refrão de um blues O medo se aquece A ausência de luz Deixa sangrar Toda essa dor Vai desabar No mar de desejos Toda essa dor Vai desabar No mar de desejos Toda essa dor Vem sozinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De longe, eu quase Sinto o teu cheiro O gosto do beijo Breve, vem querer A fase é outra Nunca mais se esconder Para se encontrar Se o tempo é bom Vou te ver Para imontar Os brilhos mais lindos Que explodem entre os corpos Expõe nossos atos De prazer Os brilhos mais lindos Que explodem entre os corpos Expõe nossos atos De prazer De prazer Justifico os atos Falhos Simplifico as intenções Mas Mais bem Amor Sem calma Tu queres Estão Estão As ordens Por prazer Perdeu Confusões Confusões Mas Mas Eu me culpo Por sentir Tudo Tudo Quando o medo É um pecado É um pecado É um pecado É um mal Bem 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 Meu bem Bem Não se esqueça Não se esqueça Jamais Que a cor Nunca Nunca vai Nunca vai Desbotar Me acenda Com teu cheiro Bem Pode me abusar Tudo bem Se não Puder ficar Te quero Sem medo É intenso Tão longe Tão perto Dá tempo De se entregar E se perder Porque somos As cores As cores Acesas Te quero Sem medo Sem medo É intenso Tão longe Tão perto Dá tempo De se entregar E se perder Porque somos As cores Acesas Mais Te quero Sem medo Sem medo É intenso Tão longe Tão perto Dá tempo Dá tempo De se entregar E se perder Porque somos As cores 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 Onde Despertar Rejuvenescer As cores As cores As cores Fortes Vem dançar Fortes Vem dançar Vem pra mim Se o amor Se o amor É imortal E o desejo E o desejo É descarado E isso eu insisto O amor O amor É imortal E nós E nós E nós E nós Temos Entre os mantras E a reza A alma Te faz Sublime Os batuques São mais fortes Vem dançar Vem pra me beijer E é sempre com prazer E os corpos E os corpos Gruvem a chair Pra nunca esquecer Meu bem Que o amor É imortal E o desejo É descarado E isso eu insisto O amor É imortal E nós E nós E nós E nós E nós Temos 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 E é sempre com prazer Que os corpos grudam em exer Pra nunca esquecer, meu bem Que o amor é importar E o desejo é descarado O amor é imortal E nós, e nós, e nós, e nós O amor é imortal No embalo das coisas Orixás e pátuas Revelam cores e caminhos a trilhar Ao som de percussões tão vazivas Já se sabe que o intento é com o amor Seja como for Então vou te levar Para engenchar Passando o porquê Sobre as bênçãos de Coromina Sobre as bênçãos de Coromina Minhas palmas São os ritos Os milagres Os desejos São as cores As expiações São as bênçãos São as bênçãos São as bênçãos Eu vou te levar Eu vou te levar Pra lá Eu vou te levar Pra lá Quando é bom e não se vê É tudo um vazio desajustado Que esfria todo o sangue derramado Nesses vidros quebrados Cicatriz, pra não esconhecer Que um trago de louvor é necessário Que o certo às vezes nasce do errado De discursos chorados Oh, meu bem Eis que o amor desbotado Precisa de reparos Precisa de um tempo Medo de ficar no passado Contando shikaku Se vê só Pra reconhecer o outro Não há dois Senhor, meu bem Eis que o amor desbotado Precisa de reparos Precisa de um tempo Medo de ficar no passado Cortando-se em caco Nosso danço e amor machucado Precisa de reparos Precisa de um tempo Medo de ficar no passado Cortando-se em caco E aí Beijo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto